Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. A G2A com super baratos para PC. melhor. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a time. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. I decided to sleep here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there was any trouble, I would always run here. A pirralha tá aqui. Você pode ficar o quanto quiser, Emily, você deve voltar para o seu quarto. Eu estarei aqui. Ah, pode ficar aí, né? Já acordou, né? Já acordou, né? Thanks, Corvo. It makes me feel better. Passa a lista de quem liga. Bom, essas séries assim, né, galera? São assim mesmo. A gente posta aí quando dá vontade mesmo, né? Mas não só isso, galera. Tava participando aí de uma maratona de live com o pessoal lá do batalhão. E foi bem da hora, cara. Jogamos vários jogos. Tanto esses jogos aí, boa parte dos vídeos são que eu gravei lá. Aproveitei a ocasião, né? Para estar gravando, trazendo mais cooperativo para vocês, né? Que é uma coisa que vira e mexe. Eu sempre gosto de trazer e é difícil de ter, né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar gravando com mais gente, eu aproveito para trazer algo diferente aí para vocês. Sem ser só séries, séries, séries o tempo todo só comigo, né? Trazer uma zoeirinha mais contraída, de boa na lagoa. Tem maluco espiando, alguém tomando banho. Vou passar a lombida nele. Quem você vê na banheira não é da minha conta. É, pô, enfim, né? Eu percebo... Bem, tudo que você está pensando, eu já percebo. Eu sou um filósofo natural, mas isso não significa que eu não sou um garoto. Ou... Eu tento ser um garoto. Agora, deixa eu espiar também. Deixa isso aí, antes que eu sou pego aqui, né? Os caras vão me chamar de tarado. Tá. Mas eu fiz isso aí por causa do Calm Bad lá, nosso grande oficial do Clan Sinks no Naruto Online. Aí foi por ele que ele gosta, né? Eu mesmo nunca faria isso por mim. Então, vamos lá, galera. Vamos continuar agora nossas missões e deshonored. Mas não precisa se preocupar que vamos até o final da série, tá? Vocês estão ligados? Quem acompanha aqui já há mais tempo sabe que sempre terminamos as séries que eu... Pelo menos os que eu compro, né? Teve dois jogos aí que eu não cheguei a comprar. Que aí, decidi nem fazer a série pra economizar aquela grana. Porque, né? Tá feio o negócio aí, galera. Tá feio. Se eu desaparecer do YouTube, já sabe que eu tive que voltar a trampar que nem gente, né? Porque o negócio tá cada vez pior, mano. Tá tenso. Mas estamos na esperança aí de melhorar, né? E aí, médico real? E aí, gente, nosso amigo Corvo sabe o que significa loyalties. Ah, eu sou loyalties ao meu espírito interior. Você é o que consórcio com o homem mais desejado do o Império. É a minha criação que Corvo foi inocente na morte da Embraer. E o antigo Spymaster, ou o Senhor Regente, como ele se chamou. Ele é um tirante desigualdade, tentando destruir a cidade, o coração do Império. Você está equivocado se você acha que há amor entre mim e o nosso Senhor Regente. Mas o que você deseja fazer aqui, eu acredito que eu estou além de medo de medo. Se eu não te ensinar, Sokolov, talvez esses ratos não tenha. Mesmo se eles não levam praia, eu ouvi uma série de ratos estribando o corpo de um filho para a carne em uma hora de meia. Eu ouvi um pior. Quanto tempo você acha que vai ser antes que você fala? Antes que você pediu falar? Rats? Isso é a companhia que você mantém agora, admiral? É a companhia que você mantém que nos interessou, Sokolov. Nós sabemos que você pintou um portátil da senhora do Senhor Regente. O mesmo aristocrata que está financiando o militar com sua fortuna. Ela é a chave para o Senhor Regente sobre a cidade e nós devemos ter o nome dela. Desculpe, admiral. Eu não consigo te ajudar. É, parece que o cara não quer colaborar, hein? Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa com ele. Vamos ver se os ratos estão com fome. Talvez eu possa subornar você. Não, vamos ver se os ratos estão com fome. Desculpe, Sokolov. Não. Não é certo. Desculpe, desculpe! Eu vou te dizer o que você precisa saber. Eu estou abençoado a salvar a Dunwall's greatest intelectual. Eu só posso te dizer tanto. Eu não fui permitido ver sua face ou ouvir seu nome completo. Ela se chamou Lady Boyle. Você vê, eu peguei ela de trás. Eu me assurei, ela ainda faz um forte forte. Mas eu não sei qual Boyle ela é. Eu era para ser apresentado a ela em uma bola de batalha em sua honra esta noite. Mas eu vou esquecer essa parte, parece-se. Uma bola de batalha em uma bola de batalha. Hoje, o tempo é perfeito, Sokolov. Mas as mãos são famosas e riquezas, então a segurança será muito forte. Claro, você já tem uma bola de batalha, não é? Sim, você poderá se juntar com ela uma vez que você está na terra. Você terá que descobrir qual de Boyle a mulher está conectada com o Lord Regent. E levar ela de qualquer maneira que você possa devise. Estamos muito próximos agora. Corvo, se você fizer isso hoje, você poderá se juntar com o Lord Regent himself e colocar a Emily na terra. Ainda que o vento favore a você. Nossa, mas ele falou muito rápido. É uma reação mesmo. Agora eu virei correio, tá bom? Bom, mas enfim. Bom, se eu encontrar, beleza. Máscara de lobo, será que não é o Geraldão? Considera... Ver o Piero antes de sete-feira. Ah, só a Barba. A bola de batalha, hein? Isso vai ser divertido, mas não para todo mundo. Você está pronto? Tranquilo, bora. Tá, então a Lady Boyle é a principal financiadora do Lord Regent. Porém, três mulheres na família Boyle são chamadas de Lady Boyle. A esposa do último Lord e suas irmãs. Só que ela fez uma pintura da Lady Cos. Por isso, não se sabe qual delas é a verdadeira aliada do... Ah, não, não, não. Ah, mas é a foto. Eu vou ver a foto, né? Vou matar as duas erradas para depois matar... O Lord Regent está tirando todas as paradas para a Boyle, família. Eu não pensei que eles seriam jovens patrolando aqui ontem. Cuidado, Corvo. Eles não me enganam. A boa notícia é... Quando você chegar à festa, aquela máscara de sua vai te juntar. Certo, Ed. Encontre a sua noite fora com o Floco de qualidade. É melhor você do que eu. Caralho, mano. Que graça é aquilo, velho? Para que direção? Encontre uma maneira de entrar na mansão. Ah, mas nem sei para que direção está o bagulho. Ah. Olha o céu, mano. Eu já não entendi nem como subir. Eu já tenho que usar o teleporte, cara. Antes mesmo de começar o bagulho. Que graça, mano. Como que eu vou subir ali? Ah. Oh. Ah, tem escada do outro lado, né? Vou lá, vai. O que é que vai ser tenso, hein? Eu consigo matar, mano? Acho que não. Nossa, velho. E isso é um crime? Espera por isso. Um parque de governadores passaram e eles tinham uma das suas, você sabe. As musicas. Então ela parou cantando enquanto passaram e... E eles pensaram que ela era uma doutora. Você deveria ter visto. Você saiu até lá. Você saiu até lá e saiu até lá e saiu até lá. E ela voltou para aquela abeia. E eles chamaram... E eles chamaram... E eles tinham que ir embora. E eles tinham que ir embora. E eles tinham que ir embora. Ai meu Deus. Zona neutra. Tente se misturar. Eu não tinha que guardar essa espada, não, velho. Essa está numa nona... Zona neutra. Tente ser discreto. Um dos... Você tem que descobrir qual é a dela. Se misture com os convidados do bairro, né? Tá. Então acho que não rola ver... A imagem, né? Esse é o desenho que fiz de você sem máscara. Tá. Cadê o desenho, velho? Mas sabe, né? Tem duas runas. Pajada de vento. Peraí. Deixa eu dar aquele save, maroto. O último save ali, válido mesmo. O senhor que eu dei um ponto ali, é do dia 27, velho. Ah, que sorte. Ah, sim. Eles vão vestir o mesmo costume, de diferentes cores. Invitação, por favor. Sim. Outro de... Ah, não. Ele é guardado por enquanto, nem vi. O que mais? Vai ser inexpressível. Se você não vai ter divertido, talvez você possa ir para casa. Eu vou lutar muito, uma vez que nos localizamos o bairro. O Herald está tentando ser difícil. O quanto você pode ser, eu vou por aqui, né? Vamos entrar? Eu insisti, nós precisamos de ajudar a curva. Ah, eu vou entrar. Ah, ia ser tensa de entrar, né? Que um convite. Olha essa máscara. Que uma boca, mano. Ninguém pediu sua opinião. Outra parte de gays. A máscara é a mais foda de todas. Tanto que vai vir na edição de colecionador do 2, né? Identifique a fantasia que seu Alves está usando. Bem-vindo ao Boialistão. Ah, Lorde Troll, sei lá, Shaw. Sim. Nossa, mas que máscara horrorosa, mano. O que é que ele tem que dizer para mim? Eu peguei um convite, tá aí. O Pendleton é um saco de mentira, mentira de mentira. Eu espero que ele te pague bem por isso. Bom, vamos lá, então. Já fizemos a opcional, né? Então, tudo... Ué. Ah, tá. Bom, esse cara acho que... Fala com esse cara de novo, mano. Só para, né? Não dá, não? O que acontece se eu usar, mano? Deixa eu... Deixa eu dar aquele zim maroto aqui, né, mano? Deixa eu dar aquele zim maroto aqui. Ah, cadê a contagem? Stop. Stand right there. Three. Two. One. Ai, carai. Tem um gol, não? Ah! Toma, otário. Ah, duelo de pessoal foi um sucesso. A festa está numa zona nem, otário? Porra, very easy. Eu morreu, velho. Mas que idiotice, tá? Morreu. Foda-se. Nem ligo. Tem um outro patriarca aí. O que nós vamos fazer agora? Devemos se juntar para o whisky e cigar hoje? Mas eu posso carregar uma arma assim, cara? Como que eu guardo essa bagaça? Será que dá para guardar, mano? Nem consigo acessar a roda aqui de... De armas. Bom, os Boyles esperam que vocês tenham um maravilhoso tempo de noite. E para o salão de... Para o salão da mansão, tá? Vamos embora então, galera. Vamos ver se eu vou me dar bem ou me dar muito mal, né? Como assim... Cuidado. Nós tentamos um pique lá fora e o homem no trigo é um f***. Eu deveria ter ensinado ele em algumas maneiras. Essa festa é uma f***. Eu tenho certeza que ele está fazendo isso, John. Uma festa como esse, qualquer um poderia ter cumprido. Desculpe-me, meu cumprido é um monstro. Claro que eu não quero dizer você. Mas as pessoas estão desesperadas. E as Boyles estão muito bem... Olá, senhor. E... Não me enxergue. Estou assistindo... Bom, ninguém liga que eu estou carregando uma arma, né? Então, tá bom. Uh, é escuro. O que a maioria das pessoas não se lembra é que o risco veio a acontecer. Desculpe-me um minuto. Você não gosta disso? Não se lembra é que o risco veio a passar por esse ponto. Qualquer coisa que você precisa, senhor. Provação com a Miss White e a Mothmask. Eu ouço que ela é solucionada. Opa! Já pode conhecer a senhorita... Solitária, né, cara? Sou um bom amigo. Eu sei sua missão hoje. Nós devemos falar. Priváticamente. Ih, rapaz. Ninguém falou que ia ter um outro carinha que soubesse da missão, hein? Podia roubar ele. Eu sou um amigo de Pendleton, e eu fiz alguns favoritos para a sua causa. Eu sei o seu objetivo aqui hoje. E, como dizer isso, o seu objetivo é a mulher que eu amo. Eu sinto que se você trazer ela para mim unharmed, você nunca vai ouvir de ela de novo. E, como dizer, o seu nome é Waverly. Eu não me engano, eu sinto que eu sou um homem de uma forma. Eu só me engano, eu vou levar ela para a sua casa, e eu vou manter ela segura com mim. Para sempre. E, como dizer, o seu nome é Waverly? Qualquer coisa que você precisa, senhor. Se você ouvir sobre a senhora Brimsley, você nunca vai acreditar em ela. Oh, olá, eu sou Ella. Aproveite a festa, se você puder. Ah, você é ela? Ela que está procurando? Não, né? Você acha que você vai ter sua própria equipe depois do que aconteceu na semana? Lydia Waverly Hesma. White, Black, Red. Tem que ter uma equipe lá embaixo, sobre quem é quem. Você está indo, senhor? Cuidado. A Pela de Lua é um dono do Senhor Regente, designado para manter seus amigos amigos seguros. Eu não sei se você se qualifica. Tá, não posso passar por ali. Poderia teleportar, mas será que não daria a bandeira, não? Bem-vindo à minha festa. Eu não acredito que você tenha tido o prazer. Tá, mas não dá pra saber se é ela. Eu confio que você está se comportando. Você, um garoto? Você é um escândalo nessa máscara. Eu gosto de um homem com um pobre juízo. Você me dá uma bebida? Eu gosto de um homem com um pobre juízo. Você me dá uma bebida? Eu estaria tão grata. Eu estou me desculpa. Eu estou me desculpa. Eu estou me desculpa. Nós descobrimos que a gente poderia fazer. Nós nos desculpa. E nos desculpa. Vamos e me desculpa. Bem-vindo ao Boyle Estique. Obrigado. Muito obrigada. Agora, como eu posso te agradecer? Você está jogando na rainha Boile de Guesa de Guesa? Bem, eu sei por um fato que Waverley está em branco hoje. Talvez ela está pretendendo ser uma virgina. Adicionalmente, Lydia está em blanco. O Lorde Brisby chegou. Adelante. Bem, o que é isso? É legal para uma hostessa beber. Alguém deveria dizer a Esma. Eu realmente preciso conversar com você em particular. Eu posso salvar a sua vida se me ouvir. Absolutamente não. Eu não conheço você ou sua família. Está tudo bem? Você o viu também? Um desculpa de gosto. Que coisa, hein? Nossa, tem um barulho esquisito vindo aqui, mano. Eita, Priolo. Bom, beleza. Acabou o barulho aqui. Estávamos consertando um pedaço de asfalto ali na entrada do prédio, mano. Nossa, só tinha umas rachadurinhas de nada, tá vendo? Mas enfim. Acho que eu devia ter falado da vida dela, mas sei lá, velho. Mas se ela for a principal financiadora do Lorde Regen, tem que mandar ela para a vala. Você parece interessante. Eu acho que sua interesse estava confiante a sua família. Eu acho que ela foi fora da família uma vez, mas... O que é isso? E como você sabe? Minha servidora ouviu isso de sua família, naturalmente. Eles eram direitos sexual, eu só posso assumir. Ou outra vez... É onde ela está. Eu acredito que você está na lista de guests, senhor. Que tipo de higiene é essa? Bom, essa não é muito legal. Tá, vamos ver o que temos até agora. Mate em opção nova. Vá ao piso superior e procure por pistas nos três quartos. Mini... Mini... War... War... Vestido de branco. Tá, mas eu não sei, cara. Qual que é elas, tá ligado? Eu posso deixar aquela de branco e realmente levar para outra coisa, mas... Mano... Como, tá ligado? Eu tinha que ter... Falado que a vida dela corre perigo e tal. Ah, não consigo andar com ela. Fala comigo. Nossa, velho. Nossa, velho. Boa tarde. Vou ter que procurar nos quartos superiores mesmo, hein, pessoal. Só que lá, se me pegarem, já era, né? Nossa, que mascaroa feia. Ah, tem os ratos também, né, velho. Não posso escolher minhas skills aqui, cara? Como que eu vou usar o teleporte, os bagulho assim, mano? Ó, você dá tiro na cara dos outros, passar na varia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Senhor, eu sei que essas são tempos perigos, mas por favor, coloque suas armas. Aqui você está. Mesmo que nessa fase eu não sei quem... Rapaz. Se não tem nenhuma outra Lady Boy, eu não deve estar por aqui, né, velho. Uh, não você acha que essa cor me suja? Vermelho aqui. Faça-me. Ah. Ah, foi uma bosta essas unhé, mano. Que estranho, cara, porque eu não consigo... selecionar nada, mas tem um ratinho pra gente pegar, né? Eita. Chave do armário de óleo, eita. Poxa. Poxa, dá pra andar com um rato pra todo lado aqui, velho. Eita, preula. Foi sem querer, velho. Fui testar pra ver. Ai. Podia fazer alguma coisa, né? Ah, mano. Agora eu fiquei meio preso aqui, velho. Que é aquela escada, mano? Você, senhor. Com o tatuado de mão. Coloca essas armas fora. Se você sente que se torne com a watch. Bem-vindo à partida. Você parece que você está com nada. É verdade que mais carros de bonecos foram tomados dos apóstates desde que a plaga começou? Ah, não, mano. O que? Pra quem está vindo à trás? O diário Por fim, esta noite Esta noite Esta noite A festa vai ser fabulosa Deitarei com o primeiro homem que me pedir E com o seguinte também Estou farta desses tempos tão horríveis e escuros Cada dia é tão deprimente Como o anterior, mas esta noite não Esta noite é para desfrutar Mas nada de falar Que financiar o maluco Beber da banheta Aquela pequena Vou afanar tudo Só está safadinha Está no ponto Aqui eu já poderia selecionar os poderes Ah, trecho de uma publicação Sobre a natureza por pera Deixa eu dar aquele save Maroto Aquele save maroto Pintada de frente Malandramentinho O cara se esconde no cantinho Eu não posso usar meus poderzinhos Eu não posso usar meus poderzinhos Eu muito usar meus poderzinhos Véi Quem desistiu de me procurar? Vai, vai Fica correndo aí, ô palhaço Tá com pressa? Não dá um cagão? Ah, sei que eu tô fazendo uma grana legal aqui, mas tipo... Ainda não peguei nenhuma pista assim massa até Parece que tem alguém aqui Eita, Prilado, olha o dinheiro aí, olha o dinheiro aí Espero com impaciência a festa desta noite Face a perspectiva de tantos homens incultos falando de seus negócios fracassados Eu que não daria... O que eu não daria para conhecer um jovem músico nesta horrível cidade? Alguém... Opa, peraí que tem uma chave ali, mano Caramba, mano, toma muito mão leve, velho Que absurdo, cara Olha a foto que ela tem ali, mano Como assim, cara Você acha que você vai ter sua equipe depois do que aconteceu na noite? Sim, eu acredito É a imagem? Caraca Caraca Que caraca aqui, velho? Sumiu! Nossa, velho Caraca Peguei uma chave aqui, eu não vi o nome, droga Caraca 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 Ah, ele vai ver o presunto. Beleza, mais um bem-dormido. Ah, não, mano, mas sei lá. Opa, esse é o quarto da manhã de branco, né? Vamos ver se ela é ocupada ou não. Tem que ter alguma pista. Uma pista. Uma pista, escrito uma pista. Aqui estão os três espaços para sua festa. Sinto muito risco por não poder assistir, mas acredito que você entende o porquê. Sei que o branco vai te cair maravilhosamente. Enviar também uma chave mestra da torre Doom, uau. Quando vier me ver, nenhum obstáculo se colocaram aí. Será que HB, mano? Asma reservou as bebidas mais do que o suficiente para a festa desta noite. Isso não deveria me surpreender. Ah, não, 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 não. Ela vai vir para cá, será? Será? A chave mestra aqui da torre. Vamos lá encontrar quem quer que seja, né? Eu subo mais do que isso, cara. E para a varanda do jardim? Tá. Acho que eu devia ter dado aquele senhor. Sorte que eu dei sorte. Sorte que eu dei sorte. O que é essa torre, maldito? Pressione a parede para o segundo andar da mansão. Proibido. Mano, eu não sei para onde eu tenho que ir, velho. Na moral. Pera aí, elimine... Não, não é tão. Tarefas opcionais, voltar lá, não. Lista da missão. Caramba, viu? Estou perdidinho, eu perdidinho. Ah, não posso dar o teleporte ali. Que bosta. Tem que ficar por aqui, mano. Vamos lá. E para o segundo. Esse aqui de C3 que fodeu o esquema, né, mano? Não é para subir mais, velho. Eu tenho que procurar aqui, mano. Eu não sei onde é. Eu não descobri ainda quem é a mina, tá ligado? Qual que é a que não nasce, mas eu acho que é a de branco mesmo, sabe? A mulher aí, sei lá. Não precisa muita atenção, deve ter dado já na cara que é ela, mas, enfim, né. Irei nessa torre aí, mano. Eu não faço ideia de onde seja, entendeu? Você não vai subir até aqui, né? Vou passar quietinho, vai. Se alguém souber do que que eu fiz aqui, velho, vai dar uma merda, mano. Não é uma merda, cara. É um homem grande, tá ligado? Deixa eu dar aquele save, maroto. Vou ter que descobrir aonde que eu vou agora. Eu não sei se eu tenho que matar a mulher mesmo, velho. Não sei se eu tenho que ser tão simples assim, tá, é. Um monte de coisa pra gente ir. Não dá nem pra pôr o coração. Quem está lá? Oxe, o que foi, mano? O que é que eu gosto de... Não, não, não. O que é que ela vai? Eu não tenho alguém para me ajudar. Alguém, se eu for lá. É, por que a galera agora está apavorando? Já me viram com arma, tá ligado? Eu não entendi, mano. Eu não sei como guardar arma, não, velho. Fudeu. Será que eu estou manchado de sangue? Alguma coisa assim, sei lá. Putz, mano. Aqui, agora... Ué! Nossa, eu estava bugado, será? Agora está selecionando tudo, cara. Não faz ideia. Ainda não descobri como guardar a arma, velho. A espada, por exemplo. Talvez com a espada, só a espada o pessoal não estranhe muito. Poxa, então dá para eu dar o teleporte naquele outro quarto lá, mano. Nossa, então está bugado. Achei que era da missão mesmo, velho. Ah? Que merda. Alguém vai por aqui. Que merda. Que merda. Mano, acho que eu estou... Fale-se. Fale-se. Vamos lá, por favor. Fale-se. Porque... A mina me viu saindo da área restrita, né? Mas... Aí depois eu já não estava mais na área restrita. Deixa eu ver. Eu vou deixar... Ninguém me vê então fora da área restrita. Quer dizer, na área restrita, né? Ah, porque é a dona lá, tá? Agora eu saí, hein? Quem está lá? Caralho, mano. Estou cagado, mano. Não é possível. Estou fedido, mano. Cara, estou ficando sei lá o que aí, tá? Porra, mano. Por que eu não posso voltar mais para a festa, cara? Eu não entendi, cara. Sério. Não... Só pode ser sangue, cara. Não sei, velho. Bom, já que eu estou fedido, cagado ali... Eu queria ver o meu personagem, mano. Olha, tem um cara aqui em cima, tá aí. Oh! Os caras vieram mesmo, tá aí. Fedeu, mano. Não adianta eu... ...cantar a esconder toda essa bagunça. Porra, galera. A casa caiu mesmo, hein? Como que eu chegar para dar teleporte, para sair para a varanda, aliás? Ah, tá. Já lembrei. Tá, lembrei como que eu vou para a varanda lá. Agora ferrou, cara. Eu não posso andar mais na festa, tá ligado? Eu nem sei bem o que que aconteceu, velho. É, ferrou, mano. Traguei a missão. Todo mundo se alertando com a minha presença. Não consegui chegar na moeda de banho, claro. Ah, isso aqui não é a torre, não, velho. Tudo longe. Aê, boa. Queria cair na madeirinha e me fudir, né, velho? Eita, frio, velho. Não voltou daqui. Não de boa, velho. Mas e agora, hein, galera? Poxa, podia ter usado os ratinhos já várias vezes, né? Não, velho. Peguei um monte de chave Agora me falta a chave Nossa, como que eu vou voltar lá agora, mano? Eu vou entrar pela porta da frente de novo então, carregando um coração Meio mecânico aqui, né? Todo mundo acha de boa Deixa eu ver se o problema era tá saindo dali, né? Hã? Guarda para mim! Traga o alarme! Caralho, não sei que merda que deu aqui Isso foi muito fácil Fudeu, estraguei a missão Então, galera, vou tentar... Tocar o peru em todo mundo então, mano Ficou quase quase o outro que desorienta Ficou quase quase o outro que desorienta Bom, matei, né? Não sei se é ela... Ai, pô... Estraguei a missão, velho Fazer o quê, né? Vai encher de rato essa bosta de cidade, mas vamos fazer o quê, né? O quê? Ah, mano, uma quedinha de boa, velho Pode ser bicha, mano Ai, tem esse bichão aí, velho Nossa Opa, não Tem que ver como que eu saio daqui sem morrer, mano Eita, preula, velho Olha os bichos vindo Ah, o Sama mudou de lugar Puta merda, mano Corre, galera Não Vem aqui Talvez a gente consiga teleportar por cima dos lugares Sai! Sai! Opa, fragmento de osso Nossa, não tem nada pra recuperar a life mais, né? Caramba, mano Missão deu tudo errada, cara E agora, hein? Não deu muito certo o teleporte quase caindo, hein? Ah Não deu muito certo o teleporte quase caindo, hein? Bom, mas o esquema é depois ver o que aconteceu pra todo mundo achar que tô cagado Eu acho que foi o sangue, né, mano? O certo seria voltar a missão toda, mas, ah Puta doce Puta doce Vem que eu tô, tô com muita dor terrível aqui, né? Bom, mas já fiz um monte de merda mesmo, então Vou marcar com as consequências agora, né, velho Nossa, pior que tem um monte, cara Puta merda, mano Só vai piorando a situação, tá ligado? Nossa, eu precisava daqui Sai, mano Ai, consegui pegar Tem um ratinho aqui pra gente poder Acabessar isso aqui, mano Ai, que droga, hein, mano Acabei de recuperar o like, mano Acabei de recuperar o like, mano Olha essa merda Puxa, que pariu, hein Puxa, que pariu, hein É, devia ter esperado carregar, mas, né Sou tonto mesmo Tô só o pó da rabiola, mano Ai, tô voltando pro meu lugar Nossa, aquele bicho ali deve ser terrível, mano Vou dar aquele save por aqui, porque eu vou morrer Ixi, não dá pra passar ali E aí? Vai ficar aí, tio? Uma coisa que eu quero saber é se dá pra matar esse cara aí, mano Que não, né, mano Quer dizer, eu acho que talvez mais pra frente Mano, ele vai ficar lá pra sempre, cara Ele não tá olhando pra cá, né, mas... Deu medo Será que por cima aqui dá? Nossa, meu, ali, ó Eu espero que você tenha gostado da sua noite, senhor Mas melhor estarmos no caminho, rapidamente Nossa, mano A missão foi tensa, hein, cara Droga, mano Ah, vamos sair daqui Importante, eu completei, né, cara Mas... Longe do que eu queria mesmo Tenso, tenso Tenso, oxe, mas... A invenção da Lei de Borgo O Lorde Regente Berto de Deus Seu maior apoio financeiro Que deixa mais vulnerável Do que nunca chegou Ah, né Tá, então era de branco, né Calma atenção, né Vai mais... Poxa Tô tento, galera Hmm... O Lord Pendleton disse que ele iria nos encontrar aqui Eu chequei o salário de vinho Lerar a família dá um homem de fome Tá, missão desastrosa Oferecimento G2A É foda, hein Mas galera Conseguimos passar pelo menos, né Daquele jeitão bosta Tá Peguei o bagulho aqui, né Sombra Hmm... Isso aqui eu quero, hein Vou tirar... Esse aqui Tá, vou dar aquele save maroto aqui E vou vazar, mano E... Vejo vocês então no próximo vídeo aí De Dishonored, galera Falou Um abraço Fui!